Canal Rian Mix CDs DJ Cesar Pressão Para começar É o Dime, é o seu Juninho e o Cesar, sexta-feira Aqui no Curral Vem, 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 vem Bora dançar É o som, precisa ser negro Preciso curtir, vem bailar E eu te convido Dançar com a som que faz você Viajar Na canção É o seu Juninho e o Cesar, sexta-feira Aqui no Par, um abraço pra vocês O show vai começar, a galera vai vibrar DJ César, pressão, chegou pra arrebentar Ele é o DJ que agita a multidão Como lá César, pressão, o monstro do Pará O monstro É sexta-feira Dança O show vai começar, a galera vai vibrar DJ César, pressão, chegou pra arrebentar Ele é o DJ que a galera consagrou DJ César, pressão, o monstro do Pará É Maricélia É só abrir a latina e ser feliz Vamos vai! Laerte do Depósito de Bebidas Mil Grau O número um do bairro do Aurá, mano! Começando, vai! César, pressão, caralho No curral E a galera vai começando a chegar juntinho E você vai se abicorando Jamerson já passou Juninho também Já estamos no ar César, pressão E você está escondido de paixão Às quatro da manhã o Juninho volta Não vou te cantar É o sonho dele, né? Não vou te cantar É descansar mais do que tocar Pra sempre te amar Não vou ser que eu vou É Juninho, quando chega a idade Não tem pra onde correr, viu? Não vou ser que eu vou Não vou ser que eu vou Cadê o garçom Diego, rapaz? Eu vou te cantar Não vou ser que eu vou Não vou ser como o farol Pra sempre te amar Relembra, rapaz! Vem de semana, a barra vai começar Em castanhal a noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir Se você entra, você não quer mais sair Eu vou pra pesa, vou pro tiro campeão E a moçada aqui no meio do sanhau O Tratação, show de iluminação Alex da TK, sonho e acessórios de Marituba Olha só nesse domingo agora Já 21 A gente se encontra Aqui no par Por trás do posto de saúde Tem o esquenta do bloco dos metralhas Com o Juninho GPS e o César Pressão também A gente vai tá por lá fazendo muita onda, viu? Domingo Domingo Atrás do posto de saúde do par Esquenta dos metralhas A gente vai tá lá A galera tá chegando de montão Com a batida que balança o povão Até você que achou um celular Trás que a dona tá aqui desesperada Ela só quer o chip César Pressão Bora, currão! Essa é uma homenagem Pra aquela gatinha da sua rua Que só quer te esgobar Só quer namorada de carro Que é uma tremenda, catflock Quem nunca? Eu já me cansei De pedir para você Deixei de ser catflock Mas só que você Sorri à toa E nem quer saber Para minha família Shopping do bar Dança! Mas fica tirova Metida, gostosa Por ser bonita Quer ser poderosa Tempo de saio, Júnior Hoje em dia o joelho não dá Vamos dançar, mano! Pode não ter pobre e lascado Tenho vários namorados Com tanta no banco De carro importado São tantos clientes Nem sabe o que fazer César Pressão! A gente pode que você é muito linda Também é muito chata Dá uma de difícil Mas já tá rodada Não dá bola pra mim É porque eu não tenho nada Vai! A mãe dela pensa que ela é virgem Mas isso é piada Não sabe que a pininha Já tá muito rodada Boneca de feira Você para de barrer Chega, chega, chega! Ela nega que seja rodada E não é cat-block Sai com cara de palho E chega num escorte É uma carreata Em plena madrugada Marcos Melo O Bob César Pressão! E aí? Ele é DJ Dica agora César! Ele é conhecido No Brasil e no Pará Vamos ter certinho Que a galera que dançar Ele que faz Agita a galera Vamos te mandar ver O show do pop E o povo vai chegando Chega! Bora curtir! Bora dançar! Mais uma sexta-feira No Currão Rocha Pra você! César Pressão! César Pressão! Te liga! Barbearia fé em Deus Impressão do Pará Desculpa Sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero É ter você de volta Bora família shopping! Desculpa Sei que errei Deixei você de volta Molhando a palavra Desde cedo Tudo que eu quero É ter você de volta Pra mim E aí Maricélia? Agita agora! Vai! Esse papo aqui De quem não ama Não se apaixona Extra meca o coração De quem não ama Não se apaixona Quero ter você pra mim César Pressão, caralho Estou aqui pra te animar Se liga! Vem, vem, vem Vem pra me abraçar César Pressão Só você que vai me conquistar Vem me amar Ah, com teu carinho O teu amor É quem vai me conquistar Não vou jurar Pois você não vai embora Sei que você Não quer saber de mim Tudo no curral Sinto muito amor Eu estou instante Gosto muito de ti Sempre vou te amar Sei que nosso amor Não é proibido Já tá sem me sofrer Mas não vou chorar Um, dois, 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 três, 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 quatro Não para! Quem é o Júnior? É o Rottweiler! É o novo paredão Rottweiler! O novo Rottweiler! Eu vou te dizer que você é a primeira que manda ver! Chegou pra brincar! Júnior Moreno já vai detonar! Esse portal te convido pra dançar! Fábio e Dilma! Esse som é a pura tradição! Olha você que for de menor! E estiver aqui na área interna do curral! Tá chegando o patrulhão aí, viu? Por favor! É só dar uma retirada, tá bom? Faz a pedra do rubi! O malo branco! Malo branco! Sempre os caciques Léo e David! De Santa Isabel! Vamo lá! Vamo lá! É o brinque vai tocar! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Mogue aqui! Montique multimarcas e a marca King Bee! Vamo! Vamo lá! Por isso que o Júlio tá sentado lá fora. DJ Renato e Ademir fazendo você dançar. E a coroa do som faz o bicho encantar. Melhor som que se não há, é o reino plenhar. DJ César Pressão! Foi uma noite linda de luar, você estava tão só olhando o mar. Minha família chope do parque, malvalonas machucantes, né? Um abraço! César Pressão! Agora Felipe Chão! Você também! Como um anjo em minha vida, você surgiu em mim sem novo amar. Quero ver! O amor que eu sempre quis me faz feliz e mais inesquecível é te amar. E aí? Essa distância machuca cada dia, mas estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico desenhar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração diz, por toda a vida vou te amar. O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quero e vou continuar te amando. E não estou nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente e ninguém tem nada a ver. Dança, vai! Todos que estão falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor tirado. César Pressão! Sabe o que foi que ele me falou essa semana? Ele emagreceu 10 quilos. Cortaram as duas orelhas dele. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. É só dançar! É só dançar! Vai! Isso é uma questão de amor Eu vou fingir cá Cês não tem essa moral Aprender a mentir no coração É César Pressão! Vai esconder Vai chão Manda o carabinhar, Bá! Mando me para olhar de ti Encontrou um outro alguém Me protejo então limito que Tem outra pessoa que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então meu amor É guerra de amor Só esconde do Júnior Eu me rendo Eu me rendo Sem guerra de amor Sai ferido hoje sou eu Eu me rendo Recorda aí, bebê! César Pressão Tá só começando, meu filho Vai! Passa noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Pensando em você Que não está aqui Aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso tenho que ocultar O que me faz chamar E chorar No meio da noite Eu te ligo pra saber Como estás Ainda penso em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu conto essa história Para alguém Por isso tenho que Olha aí, Junina, moral Pra me arrisar Sei que não é certo Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa ele aqui Não paga não Pra te ver se chega pra ti É errado Viver o amor A três Sei que é errado Viver o amor A três Eu não guardo dinheiro Imagina segredo Agora lascou O bicho tá pegando A noite é festa Cê tá esfera Enfermeira Érica Fugiu do marido Hoje Vai se embriagar Hoje Tá certo Aumenta o som Aí que o super pop Tá tocando pra você Pode tocar Pode tocar E o dia só festa Pode tocar Arrasta por vão Eu quero voar com águia Pra galera enlouquecer Pode tocar Já tá estribada aí Bora minha família Chope Um abraço Pode tocar Arrasta por vão Eu quero voar com águia Pra galera enlouquecer Manda ver César Presta Eita Meu irmão Vai Júnior Vou deixar um pouco Pra ti Hoje Vou curtir DJ Tiago E DJ Falcão Eu já te falei Faça o que quiser Mas me deixe em paz No meu canto Vai Jota Soares Autoelétrica E refrigeração automotiva Vai Não existe fronteira Pra me segurar Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Saúde Na cama Ou na lama Eu inspiro você Em qualquer lugar Nossa mãe Caraca eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Pega Pega pra mim também Eu tiro a roupa Do meu corpo Bagulho é doido Eu vou pra lua Pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Essa é a Maricelha da Valor Eu sou maluca Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Segundo César Pressão E agora? Bora minha família Chope Vai Você me perdeu E agora chora Vai, vai Meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Banda Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Vamos mais DJ Felipe Show E agora filho Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou É tu mesmo Mas veio você Pra me ensinar E aí? Com o seu amor Vou esquecer Eu amo você Eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Sigo que está você E essa aqui O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, cantida Pra viver o seu amor Acabou, acabou O que eu dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Tá faltando Sentir rindo E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Vai! Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Eu te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez Você veio dizendo Eu mudei Para minha família Chope Um abraço pra vocês Mandando ver o camarote do curral Valeu! E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Sei de nada E ela me viu Na rua da água Bora curral! E meu mano vem Com um pouco de toque Sete lá, estou na onda do câmbio Tipo o quê? Tipo Hollywood E pra que eu daqui Das são o quê? Na série K Toma, toma 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 Se pra que eu daqui Da vida Da vida Da vida Satan E pra vida Olha ela Tipo Hollywood Se pra que eu daqui Da vida Da vida Da vida erect Bota a palma da palma do chão E pina foda e pede Johnny Pio Fechado com DJ César Abração O caqueado vai rolando Rolando, rolando Se solta Rolando, rolando O importante é que ele te chama de pai Dizendo o ditado que o pai é que cria, né? O lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu pego essa novinha e vai, 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 vai Igual o Marlindo Dança, dança, dança E vai dançando, vai fazer o caqueado E vai dançando, vai fazendo o caqueado Vai dançando, vai Vai dançando, vai, vai É Júnior É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido vai fazendo o caqueado Do amanhecido vai fazendo o caqueado Do amanhecido Faixa Desde a de rock Desde a virado Desde a bebendo Quero ver Vai dançando, vai dançando, vai fazer o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Toma, 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 toma Caqueado Toma, 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 toma Vai, vai O DJ que tá tocando E ninguém fica parado Cesar, pressão Caralho Bora pitbull Vai pegar as cachorras Bora pitbull Vai pegar as cachorras Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Pega essa cachorra Joga o anzol Puxa o carretel Joga o anzol Puxa o carretel Olha como é que é Que joga o anzol Olha como é que faz Que puxa o carretel Joga, puxa Joga, puxa Joga, puxa Joga, puxa Sal, sal Eu já tô no grau Sal, sal Olha a Maricena No gingado, meu irmão Vai A bebida eu posso mal A bebida eu posso mal Vai O sobe e desce Sobe e desce O sobe e desce Desce, sobe, sobe O sobe e desce Sobe e desce O sobe e desce O sobe e desce O DJ Cesar O sobe e desce O sobe e desce O sobe e desce Você não quis Você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar Pra somar Como um, mais um, mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resaltar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como um, mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resaltar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Isso é uma DJ Cesar Presta Bora ver Corações magoados Sofrendo outra vez Nascendo o Igor E o Jailson Lá do Paraná Um abraço pra vocês Pertinho, né? Um abraço, viu, meu irmão? Cesar Prisão Um abraço E nada acabou Começando outra vez Passando Atraca logo vela Vai! Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho Com o perigo Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Cesar Pressão E de pedrinho Sempre trazendo novidades Pra você Bora curral! Olha nós aí E o coração Como é que tá? Corações magoados Sofrendo outra vez Cesar Prisão Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada que é bom Começando outra vez Passando a borracha No que já passou E o remédio agora? Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal Pelo menos gelada Pelo menos gelada E se eu te contar Sei que cê quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir Do amor Cesar Cesar Prisão Cesar Prisão Caralho Se não servir Se joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova o mesmo Seja meu Zero poço artesiano Agora Manda Negapop show E coincidência Eu sozinho E você só Porque a gente não se amarra Um ou lhe dar humor Eu sei que cê quer desistir Mas tenho opção melhor Bora minha família Chope Mandando ver Um abraço Antes de desistir Do amor Testa primeiro Testa o meu Por favor Se não servir Se joga fora Vai embora E diz que não O jamaicano louco Lá do xerifão Um abraço Pra você Mas antes disso Prova o mesmo Meu Vagã Garota louca É tão ambiciosa Para uma jovem Mas se você Que é tão esperta Diga Porque com medo Vê Quando perseverar Que o seu tempo Que erro você vai pagar Que erro você vai pagar Só vai arrochando agora Deixa comigo Você é um amor Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Te falei Deixa comigo Vai Olha só Olha só São amores que deixarão Uma emoção Para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Que é isso São amores nos deixando Certinho Quanto tempo Para sempre Palavras que ficam assim No coração No coração da gente Aí tu vai dançando com ela Quem sabe não rola um pique Se depois Né É Olha só Olha só Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo Cesar Pressão O metrô de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Bora currar Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Ô vaqueiro Pra sofrer Esse é o cara Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Maurício Da TV Braz Chorei, chorei Chorei, chorei Dá um beijo lá no Calça Curta Calça Curta e Calça Justa Entrou na empresa Ganhou logo um apelido Perna de Carabina E os amigos lá no Paraná Meu irmão do Curral Goste Teto 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo A gente vai morrer O letro de ideia Já foi o terceiro Abraço bem forte pro meu amigo Perna de Carabina Beijo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Meu irmão Deus é justo Mas a calça que ele usa Mas comente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Olha aí Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Pensa no moleque Sangue bom Viu, meu irmão? Saudade da minha morena Assim que é bacana Que continue sempre assim Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Eu sei Que suas amigas Estão te chamando Pra curtir E tu já tá Se arrumando Pra sair César, pressão Mas você tá Se maquiando A toa Porque vai Olha você que foi de menor Tiver na área interna Aqui do curral Com gentileza Já deu o seu horário Tá Vai pegar o seu Daqui a pouco A mamãe tá ligando Atrás Aí, já viu Ó Se tu for beber Não digita Vai Já deu o horário Viu, gente? Falando sério Já deu o horário Dos dias menores Tá bom? Obrigado, obrigado E se for beber Não digita César, pressão Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Dançando Bora, bora Náxio, ferinha Eu sei Que suas amigas Estão chamando Pra curtir E tu já tá Se arrumando Pra sair Mas você tá Se maquiando A toa Porque vai Borrar No primeiro gole Que você tomar Quando ferinha Começar A tocar Tu vai Pegar No celular Então bebe Se tu for beber Não digita Família Chope Tu sabe que saudade Não combina Com bebida Tu sabe que saudade Não combina Com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina Com bebida Tu sabe que saudade O salgados O melhor lanche Do canteiro central Do bar Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar De mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter Outra Escolta Se eu tivesse que ter Parceiro velha guarda Meu amigo André Está aqui com a gente Hoje Um abraço pesado Pra você Viu André Obrigado pelo carinho Velha guarda Mesmo Na raiz Na raiz Tempo do Lucie Lucie Arense Esse aí é na veia Um dos fundadores Do Lucie César e André Olha só César César E procura Acho Eu digo sempre Trabalha Meu filho Se eu tivesse que ter Outra Escolta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Soares do Peugeot Predador Fechado com César Pressão Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Fez sempre a intenção De traição Eu bejei no solteiro De aliança no bolso Ninguém me encontrou Eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco César Pressão Você vem me buscar Somando doido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém É na hora que dá Me fazendo feliz E a vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei Acreditei Aí agora o cara Quer despachar ela Agora vem dizer Que não me ama mais E os planos Você me lembra Júnior Eu me arrumo Amanda diz assim Se arruma na frente Eu quero ir Eu quero ir Quero ir Com você De onde venho E pra onde vou Doido é De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita Família Chope Mandando ver Olha só Traz Traz o que é seu E vem morar comigo E os amigos do Paraná Uma palhosa Chope, chope, chope Será nosso amigo Traz que é teu Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Vem morar comigo Não trouxe porra nenhuma Olha o som Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras coisas de luar Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Me diga senhorita Vem morar comigo 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 Eita ele atracou com ela agora Ninguém segura Não convencerá O meu coração Ainda tenho fé Na nossa relação Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação Não convencerá O meu coração Que já não me ama Mas que isso é a ilusão Que tudo acabou Não quero acreditar Na separação Ai meu coração Sei que estão falando Muitas mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Sei que estão falando Muitas mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Não convencerá O meu coração Ainda tenho fé Na nossa relação Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação Foi Foi por amor Eu sei Eu sei Que eu me entreguei A você Foi Foi por amor Eu sei No dia Que eu te amei Recorde então Voltei você no meu caminho Sem destino Eu fui andando Eu fui por aí Olha o Felipe Pra lá e pra cá Sem rumo Sem futuro Sem passado Sem presente Eu Eu Alô Maricélia Agora estou preso a você Como é que foi? Mas entenda Vai Foi Foi por amor Eu sei Eu sei Que eu me entrei A você Foi Olha só Foi por amor Eu sei Meu Deus Que eu te amei Você De mim Eu acho Que a gente Não ia dar certo Mas estava Chega Chega filha No ouvido No ouvido Fala pra mim Cesar Dança Dança Quem sabe Faz ao vivo No salão Vai Eu sou Eu sou Que sabe E me Lemora Pra ver O toque Dos seus dedos Vai ao meu Porto G É Eu sou Toda Sua Mas o Junino Que é uma Massagem Ali Mas tem o apelo E tua cor Agora eu sinto O jeito De fazer Amor Maricélia Diz Que Zalou Tec Senta A referência Em instalação De som Automotivo De Bujaru É meu filho Quando chega A idade Eu gosto Do jeito Que você Me ama É só você Quem deixa O meu corpo E chama Vai Bebê Ai como Eu adoro Amar Você Não mais Sinto Por você É puro Sentimento Entrego Pra você Não quero Pagamento Ai como Eu adoro Amar Você Eu sou Você Quem sabe Me levar Ao prazer O toque Dos seus dedos Vai ao meu Porto Eu sou Toda Sua Adoro Tua Mãe Tua Pele Tua Cor Adoro Olha só Olha só Olha só Agora meus amigos lá do Paraná Hoje, meu irmão Vivo sem alguém Vivo da solidão Ouro negro em um olhar Desperto e enfim O pai mostrar Onde você está Não vou aguentar Suave Hoje eu vou sair Pra me divertir Dançar essa canção Com meu amor Toca DJ Brás Detona pra valer Faz essa galera Delirar e enlouquecer Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo Meu coração Vamos dançar, vamos dançar DJ Brás Desperta os desejos Toca pra mim Essa canção Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo Meu coração Eu não sei por onde começar No meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor Me rindo de amor Estou sofrendo por você Eu sei Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Você não deu valor no amor Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração O meu coração Não para não O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Eu sei que já estou sofrendo muito por você Vintiei Rodrigo Bora Rodrigo Abraço pra você Meu irmãozinho Você ficou com os meus sentimentos Valeu Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar É sal Você me perder O valor Não deu valor em mim Nem um bingo de valor No meu amor Oi Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar O cara encontra sim Alguém que vale amar Aí você vai saber Que perdeu o teu lugar Amor Lembro que você me falava Que era amor para sempre E eu acreditei E você Acreditei Sinceramente Sinceramente Meu coração Não estava esperando Que um dia Você Me dissesse Adeus Você brincou Com os meus sentimentos Paricélia 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 Não deu valor em mim No meu amor Vai chorar Não vou mais chorar Abraço também Pra linda e metralha Tá comigo Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Olha a enfermeira Olha a enfermeira Tá solteira Hoje Brigou com o marido Não quer nem saber Vai perder E perder Amor Paga uma Amor Te cantar Na canção Te cobrir De paixão Vai E tocar Em tuas mãos Descobrir Sensações Percutir Opção Pra dançar Nesse som E sentir Teu coração Alpitar De emoção Que se algum dia Um sonho acabar Eu te prometo Te reconquistar Ser o melhor De tudo que eu vivi Ser tudo aquilo Que esperei Pra mim Vai E se algum dia Um sonho acabar Eu te prometo Te reconquistar Cesar Pressão Eu vou pedir Pro Popson tocar Todas as canções Que um dia Eu fiz pra ti Vai E segue em frente Sem olhar pra trás E levo os sentimentos Que eu te dei Eu fico aqui Lembrando tudo com o Popson E ouvindo o fruto sensual Popson 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 Cesar Popcs Popues Eu sei que às vezes dói meu coração Joguei pro alto uma paixão Talvez um dia volte a te encontrar Vencei, queria te amar Me lembrei do primeiro beijinho No colégio que te dei Olha o povo dançando Eu amorei o gatinho mais lindo Do corcinho de mim Família Chop não para não! Eu lembro seus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Se eu tenho que ter esse celular Não consigo te convictar Agora vou te esperar Eu desperdicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar te reconquistar Os amigos lá no Paraná Até de Brasília também estão juntinho bebendo hoje Nosso muito obrigado, obrigado mesmo de coração, viu meu irmão? Valeu, fronteira boa de lá pra cá, né? É doido Abraço, viu? Cesar Pressão Cesar Pressão Deixa o povo dançar um pouquinho Já já, minha jovem E agora? Beijo, beijo como seu De amor Me faz entorpecer No pura amor Está contigo assim Beijo! Beijo, seu corpo sobre o meu O amor Que eu tenho é todo seu Agora eu quero é mais De possuir, de ver No salão, no salão, vai! Entre quatro paredes Tudo pode acontecer É muita loucura Meu bem, só eu e você Esse entra e sai Nesse entra e sai De amor Mexe e remexe Esse corpo quente Nosso prazer É esse amor ardente Nesse entra e sai Nosso entra e sai De amor Oai! Mexe e remexe Esse corpo quente Nosso prazer É esse amor ardente Nesse entra e sai Nosso entra e sai É toda sexta-feira Junto com o James e o Juninho Eu te quero Eternamente De tudo um pouquinho Vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo E a barriga do Júnior É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar pro mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Um monstro DJ Cesar Presta Sem só O movimento é sensável Sem só O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando o braga Após começar a dançar É uma bomba Para dançar Isso aqui é bomba Agora me deu medo Isso aqui é bomba Para dançar Isso aqui é bomba Vai Mulherada se joga assim 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 vai Assim Não peça, bebê Vai, vai, vai Vai na cabeça O meu amor vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy O movimento é sexy Botar a mão nessa cintura Vai, vai, vai Botar a mão nessa cintura Dança agora O movimento é sexy O movimento é sexy Botar a mão nessa cintura Quebra Devagarinho até embaixo E embaixo Opa Sobe, filha Vai Em cima Em cima Em cima Oi Devagarinho até embaixo Vai Embaixo Embaixo Devagarinho até em cima Em cima Em cima Vem lá Sem só O movimento é sensual Sem só O movimento é bem sexy Sem sim O movimento é bem sexy Já tô chegando pra cá Após começar a dançar Que é uma bomba Para dançar Isso aqui é bomba Para mexer Isso aqui E a mulher E o carnaval 2024 Já batendo na porta Tudo caralho já É bom É novo som de Salvador É novo som de Salvador Pra querer É novo som de Salvador É novo som de Salvador Pra querer Besteira É novo som de Salvador É novo som de Salvador O que os olhos não vê Você não sente Tira a cadeira que abre a roda Menina, é hora de pegar Nem queira, viu? Tira a pia pra roda Menina, é hora de pegar Só pra quem é forte E vai descendo, vai Cezar, pressão Essa menina não é capaz de botar o pião pra rolar Não é capaz de botar o pião E vai descendo, vai E vai descendo, vai Se requecendo, vai Vai descendo, vai Se requecendo, 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 vai Ó, meu Esse É só você Mas é Bora ver se tu lembra Bola, meu Sou da Mucu Cacá Eu sou da Bahia Eu sou do Opa Passa o ringueira Tua harmonia Da Mucu Cacá Eu sou da galera Sou do Opa Ninguém se dá Ninguém tolera O meu suíte atrai Ninguém se dá Ninguém tolera A energia é tão sincera Me deixa todo arrepiado Começou em Salvador O harmonia se surgiu Arrastando multidões Abraço bem forte Nosso amigo Lucas Peg E a Diabinha Junto com a gente Juntão no rock, meu irmão Obrigadão Valeu! Mexe com a mulherada um pouquinho agora Quando eu mandar É pra jogar Carnaval chegando Trabalhar Eu vou, eu vou, eu vou Maranhão que nos aguarde Rottweiler Já me deu até febre interna Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou atrás de meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É o outro e tava Quem sabe? Quem sabe? Dançando César Prissão Caralho Mexe com as meninas Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Abraço Jamaicano furioso, meu irmão Abraço pra você Ele E o Renan do Açaí também Bora, Renan Valeu! César Prissão Mexe com as mulheres E aí, tu sabe dançar? Então vai! Dança! Dança! Mamãe pra fazer Papai pra fazer Mamãe pra fazer Soporta você Não vai pra fazer César Pressão Dançando 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 Vai mandando ver Dançando Dançando Veste com a mulherada um pouquinho Vai A mão na cabeça A mão na cintura A cintura A mão na cabeça A mão na cintura A cintura A mão na cabeça A cabeça A mão na cintura A mão na cintura A mão na cintura Dança, filha, vai! Dançando 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 Eu já falei pra você Deixar de mariciar E agora? Eu quero ver você na coreografia Sim, ó Eu já falei pra você Deixar de mariciar Eu quero ver você Vai, Maricel, é tua vez, vai Dança, dança Agora me deu medo Tô vendo coisa Você pode dançar na gati Na gati, na gati Vai no balanço do jeito Dançando muito Na gati, na gati Vai Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Se prepare pra subir Deixar de limpo Em cima, em cima Em cima, em cima Em cima Balançada aí que eu balanço A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Obrigado a Deus Que nos proporciona momentos especiais Como os de hoje A dê-la, não fique à toa Obrigado a Deus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL